Aqui ó, aqui ó o GK, filma aí, filma aí, ó, notifest, cara aí Aqui ó, Chad Gray do Mudbane Depois pegou malária, esse aqui ninguém conhece Mano, aqui tá cheio, eu já tô muito louco, baby pra caralho Outro aqui tá muito louco Vou colocar duas pulseirinhas, fica vendo Mas tem duas pulseirinhas Cara, eu tenho duas pulseirinhas, cara Para, bem Peraí, eu vou acabar com a graça Não, 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 me dá essa pulseirinha Não, dá essa pulseirinha Olha o narizão Olha, ela tem nojo de mim, vagabundo, você viu Tá louco, já tocou Os cara vai tocar meio de 25 Tinha um ainda É agora Aí ó, cannot flash Quer dizer, é assim não A gente tá muito bêbada Não, cara, não é isso não, cara A gente, a gente tá muito bêbada O Project já começou, era o único jogo que ele assistia aqui no ConnectFest É o Project 4-6 e já começaram E tá todo mundo aqui Nossa, o Judas vai ser nesse palco Não O Pantera vai ser lá do outro lado Project 4-6, motherfuckers Hell yeah, motherfuckers Começou já o Project 4-6, pô Bora, bora Bora, bora Bora, bora A realização de um sonho pra mim Eu tô com vontade de chorar, velho Se vocês soubessem O quanto que eu tenho moçanado, vocês não tão ligado O 7, vocês são apenas 100 meninos E eu peço gratidão Bora, bora Bora Muito Não, 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 não oi 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 Mariu, Caio! 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 A CIDADE NO BRASIL Tô ligado que o joelhinho vai pro saco, mas o aquecimento Vocês vão ver que o joelhinho tá mais leve depois Bem mais leve Segura aí Segura É só não vai Um, dois, três, vai É só não vai Se eu não quero me votar Se você subir me puxa pra trás Se você me senta demigrado Se você me sentiu derrotado Eu vim aqui pra ser executor Eu vim aqui pra ser eu mesmo Eu vim aqui pra ser copiado Eu vim deixar o meu vencedor Você tem que ir além Só o tempo da primeira Minha cura é de Deus Pode ver Vou nascer Meu barato do que brilhante Pode ver Pode ver Pode ver Eu vim aqui Vai caralho Vai caralho Quando eu falar Se depender de nós Vocês falam o que? Foda-se Quando eu falar Se depender de nós Vocês falam o que caralho? Foda-se Vai caralho Vai caralho Se depender de nós Vocês falam o que? Foda-se Vai, Betão Tá provado ou não? Falou que tá zoado Dá pra melhorar ai meus fete Se depender de nós Vocês falam o que? Foda-se Foda-se Eu vou melhorar? Já é, Betão? Então vai ser isso aí, mano Betão Tá com foda-se nessa porra Tá com foda-se Foda-se Quem? Quem vai chorar? Quem deve se portar? Se depender de nós, foda-se! Quem vai chorar? Quem vai chorar? Então, acuera para a vida! O que é isso? Aí, aí! Fale o três! Mais pra cima! Fale o três! Fale o três! Muito obrigado, North Pass Isso aqui É o rolo do professor Chamando o Project Florence 6 Muito orgulho de estar tocando No quintal de casa pra vocês A gente tá saindo do palco Knot Stage, eu acho o nome Tá tocando Trivium agora E daqui a pouco, sei lá, vai ter sepultura Não sei que hora vai ter sepultura Mas eu sei de uma coisa, é muita caminhada De um stage pra outro Muita caminhada E o sol do caralho, né O sol do meio-dia Nós tudo bêbado, fudido Já tá puto, você Por que me pica? Já tá puto de em? O que é que você jogou? Uma bosta Eu tenho probleminha Agora é Trivium Muito fo... Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Fazendo tritinha de pinga Pismo e North pra até ir no show aqui dentro Hora de chapááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Oh, let's go, hey, oh, let's go Só que nós queremos ver mais sepultura do que vendas Então compensou mais nós ficar aqui do que lá, entendeu? Ah, agora eu entendi Olha o cara filmando meu bacon A gente vai escutar a sepultura do Brasil mesmo Depois de um piquenique bem família Piquenique família Tá escutando esse som? Sepultura do Brasil, mandapogas Nossa Mano, sepultura numa das minhas, mas eu favorito também Que pariu, que da hora É agora, hein Chama, chama, chama Porra Música A CIDADE NO BRASIL 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 Que nada espécie no seu Cara... Apesar de tudo Apesar de umas intriguias com os funcionários aqui Deu certo e tamo dentro Olha que da hora, mano Da hora que pra quem é fã, mano É o único jeito de chegar perto dos caras desse jeito E assim Uma mulher na vida real assim, só subindo no palco, que nem louva. Nossa! Aqui ó, os mercadores Orange, os atos internacionais por D-Routes. Mc Thompson, os mercados de Iowa e Osso e Pesce. Quem já assistiu a transmissão do Osso e Pesce? Histórica essa caixa, hein, mano? É o Jump Switch, isso aí não é mercador, é Jump Switch, eu acho. Eu sei de um Wilson no novo álbum. Olha o daoro, cara, parece um Naruto, tá ligado? Deve passar o calor da porra, mano. Que porra, mano. Daora. Olha o daora. Daora, tio. Oi, Gabriel, rala. Rala? Tem um vlog pra fazer. A música do Joey tá aliviada. Eu só vim pro Knotfest, basicamente, pra ver as coisas do Joey, velho. O maluco morreu, não tem como mais ver o maluco, vai ter que ser por máscara mesmo. Daora, velho. Do parada. Do parada? O teu step no algo é? Do parada. Do Parada do Ele race. I Drug Toby. Troca Marese. Do parada. Do parada também. Do parada também. Ah, só quebrou, viu? Ah, só quebrou, viu? Ah, só quebrou, viu? Ah, só quebrou, viu? Aqui, ó. Ah, só quebrou, viu? 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 O que pariu Da fã Da fã Da fã Da fã Da fã Luz a mão A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música